Olha, a Polícia Civil de Itapema, com o apoio do setor de investigação da Delegacia de Balneário Camboriú, apreendeu aproximadamente 25 quilos de pedras preciosas entre asmeraldas e topaz imperial. Além disso, a Polícia Civil apreendeu uma pistola, drogas e documentos. A origem dos 25 quilos está sendo investigado, mas não se descarta a suspeita de contrabando. O preso foi autuado em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal. E agora, olha, o ginásio de uma escola municipal de Blumenau foi interditado por causa de uma infestação de pombos. A repórter Danube de Souza está aqui com a gente, vai conversar agora também com o médico veterinário, que vai explicar melhor por que teve a necessidade de fechar esse local temporariamente. Não é, Danube? Bom dia para você. Olá, muito bom dia para você, Vanessa. Bom dia a todos. Pois é, nós estamos ao vivo aqui na Escola Francisco Lanzer, em frente ao ginásio de esportes, onde aconteceu essa situação meio que inusitada, uma infestação de pombos. Toda essa área aqui foi interditada, ali está o lacre da vigilância sanitária. Enquanto não for feito uma limpeza aqui no local por uma empresa especializada, as pessoas não podem passar por aqui, os alunos não podem utilizar o ginásio de esportes. Para entender melhor essa situação, eu vou conversar com o médico veterinário da Vigilância Sanitária de Blumenau, o doutor Luiz Carlos Crival, que vai explicar para a gente, né, foi por uma questão de saúde que interditaram. Saúde pública, né, um bom dia. Bom dia, Danube, bom dia a todos. Realmente é uma medida preventiva em prol do resguardo da saúde, tanto das crianças como dos funcionários aqui da escola. É importante deixar bem claro isso, que nós queremos é justamente defender a saúde dessas pessoas e dessas crianças. Esses animais, eles podem transmitir doenças, por exemplo? É, na verdade, nas fezes acumuladas é que se criam aí vários fungos e bactérias que teriam riscos aí à saúde humana, no caso. Que tipo de doença, por exemplo? É, criptococose, a salmonelose, algumas encefalites. Existem várias doenças que podem realmente se reproduzir dentro, ali naquele ambiente de fezes. E aí sim, ao ser aspirado pelo humano, aí poderia realmente transmitir a doença para ele. A gente tem pombos em várias praças, né, não só aqui em Blumenau, mas também do estado, principalmente em Florianópolis. Isso também representa um perigo para as pessoas? Na verdade, em áreas abertas especialmente não. Aqui é uma situação bem propícia porque é um acúmulo de fezes em um ambiente fechado. Aí sim o risco seria bem maior. Em ambientes abertos, né, pela própria aeração, insolação, muitas dessas bactérias e vírus, ou mesmo outros micróbios, já são inutilizados pelo próprio sol mesmo. Até esse caso teve muita repercussão, até para que as pessoas entendam a diferença, né, e não machuquem esses animais. Não, é, nós não queremos, né, justamente maltratar eles, nós só queremos desalojar eles, somente isso, e fazer a limpeza do local. Qual que é a orientação em geral para a comunidade? É, a gente pede que ninguém alimente esses pombos, né, na verdade o pombo ele vai se abrigar e vai se alojar em alguns locais onde ele tem alimento fácil, principalmente. Alimento, água e abrigo. São os três As aí que fazem com que justamente o animal se sinta bem e vá ficar naquele local e, né, propiciando justamente a proliferação dessas doenças. Uma curiosidade, ele fica sempre no mesmo local, né? Ele tem uma preferência. A partir do momento que ele tem um ambiente bom para viver, com certeza ele não vai trocar facilmente. Certo, então. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Portanto, essa situação inusitada que aconteceu aqui em Blumenau, parte dessa escola, que o ginásio foi interditado por causa dessa infestação de pombos. E muita gente ficou preocupada, até porque a gente tem esses animais aí em várias regiões da cidade e também do estado. Em Florianópolis, por exemplo, tem várias regiões. Mas num local aberto, ele não representa perigo. Aqui é porque ele começou, a situação começou no ano passado, eles começaram a entrar dentro do ginásio, se alojaram ali e aí foi aumentando, aumentando e a situação se tornou insustentável. A expectativa é de que na semana que vem eles façam a limpeza e aí os alunos possam voltar a utilizar essa estrutura.